Oh, shit. Oh, shit. What is a Grim Bear? Urso Pardo vs. Gorilla. Primeiro lutador, o Gorilla. O maior das espécies é o Gorilla da Montanha. Com vírgula oito metros... One second, one second. I need to go on flight path. We should watch on flight path so I can min-max. Yeah, you joined at the right time. E pesando mais de 220 quilos de puro músculo. Seu desafiante... O Urso Pardo. Urso Pardo. O Urso de Kodiak é o maior subespécie de Urso Pardo. Com comprimento médio de 2,4 metros. Mas em pé, pode atingir até 3 metros. 3 metros. E podem pesar mais de 600 quilos. O Gorilla é encontrado em florestas da África. Já o Urso de Kodiak é encontrado no Alasca. Por isso, seu encontro não ocorre na natureza. Mas se esses dois animais fossem colocados juntos para lutar, quem seria o sobrevivente nessa batalha de gigantes? Essa é apenas uma situação hipotética. Isso é uma situação hipotética. Mano, não tem jeito que isso poderia ser assim. Olha o quão pesado ele é, chato. Isso é tão pesado. Já a força da mordida beneficia levemente o gorila. Apesar do gorila ter grandes presas, os ursos pardos têm pelos muito grossos, que diminuiriam os danos causados por socos e mordidas no gorila. Já os ursos têm uma enorme vantagem. Além de sua força, ele poderia utilizar uma arma especial. A poderosa arma que provavelmente define o resultado dessa luta são as grandes garras do urso. Oh, chato. Os ursos pardos têm garras muito grandes e curvas com até 10 centímetros de comprimento. Oh, chato. Essas garras iriam causar muitos cortes no gorila, que ficaria... Mano, isso é um garrafo, cara. O que é isso? É gravemente ferido. A luta entre esses dois poderosos lutadores seria incrível. E poderia demorar vários minutos até o gorila cair. Então, não há dúvidas. O urso pardo é o vencedor desse confronto. Você concorda? Tardos chat. Bear wins. Eu vou ler alguns comentários. Eu adquidito que o gorila não enfrentaria o urso. Eu como piranta, provavelmente ele sabe que o gorila não enfrentaria o urso. E o gorila vai ter destruído, chat. É o que ele está dizendo, ok? E aí E aí